Há 35 anos, o Santos de Sócrates, em sua primeira partida oficial contra seu ex-time, batiu o Corinthians de Ronaldo por 2-1. O Peixe marcou o primeiro com giba de cabeça após cobrança de escanteio do saudoso Mendonça. Na hora, todos achavam que era olímpico. Dido empatou para o Corinthians. E César Ferreira marcou o gol da vitória aos 43 do segundo tempo, depois de belíssima assistência do saudoso Dr. Sócrates. O resultado quebrou um tabu de 10 jogos sem vitórias do Santos sobre o Corinthians. Um abraço ao torcedor Santista. Aqui fala o César Ferreira. Disputei um clássico há 30 anos atrás, parece que foi ontem. Ontem ganhamos do Corinthians no Pacangu de 2-1. E eu fiz o segundo gol, o jogo estava empatado em 1-1. Eu fiz o segundo gol aos 43 do segundo tempo e saímos com a vitória do Pacangu.